Olá, estamos trazendo a previsão para esta quinta-feira para o Vale do Taquari. E nesta quinta-feira o dia será de muito calor, mas uma boa notícia, à tarde a chuva chega para dar uma refrescada. Em Lajeado o dia começa com sol e aumento de nuvens. E à tarde e à noite pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Em Encantado o dia começa com sol e entre à tarde e à noite pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Este foi o Boletim do Tempo, voltamos amanhã. Até lá!